O Carlinhos, foi o Carlinhos, em 94, foi criado no papel. Mas em forma de desenho animado ou só desenho animado? Era desenho animado, mas ele era pro... Não tinha onde colocar, não tinha internet. Não tinha internet ainda? Que ano? Já tinha 94. Mas a ideia de vocês era fazer isso no papel e jogar pra televisão? MTV, MTV, porque já tinha... O caralho tem chaqueca. Ah, era gringo, né? Eu acho que era gringo. Mas não tinha o... O do Pavão não tinha ainda lá, ali? Oxi, pavão foi... Até... Você tem ideia? Tinha o garalho tem chaqueca. E o garalho tem chaqueca foi minha inspiração pra mim. E aí que eu fiz o carinho. O garalho tem chaqueca é antes da gente, velho. É junto. É meio junto, né? Foi nessa época aí. Eu tava desenhando já, aí tinha vinheta... Que era um desenho todo tremidinho. Pra quem não entende, tá entendendo o que eu tô falando? Porque ninguém vai saber o que é isso. Na MTV, tinha umas vinhetinhas de animações super curtas. Chamava garalho tem chaqueca. Era um desenho preto e branco. Tinha, sei lá... Toscão. 30 segundos de desenho. Garalho tem chaqueca! Era uma situação super simples. E ele tinha dor de cabeça. Acabou. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas era uma vinhetinha quase. E aquilo me inspirou. Eu falei, pô, se dá pra postar isso na TV... E outra. Eu poderia fazer um desenho pra fazer uma TV. Não era comum desenho animado pra adulto. Não era. Não, não, não. E aí quando eu vi isso... Ah, na MTV também tinha um especial que era só de desenho foda. Não esse. Tinha a Eon Flux. Como chamava? Tinha um nome. Ah, não. O nome é. O nome do outro programa. Eu lembro tanto disso que você tinha os DVDs da Eon Flux. É, cara. Você roubou umas coisas. Você roubou uns DVDs, meu. Vilela, você vai assistir isso. Não. Tá bom, vou levar. Até hoje eu tenho. Mas você assiste? Eu dei tudo os DVDs, cara. Não disse. É, nenhum uso mais. Os que você me deu até hoje. É mesmo? Então vamos lá. Aí tinha isso. Só que aí a gente começou a desenhar. A única possibilidade era a MTV. Só que ao mesmo tempo começou a surgir a internet. Que é 95 que o negócio ficou acessível. Até aí vocês não sabiam nada de Flash, nada. Não, a gente fazia num programa do DOS. Que era animator. Que programa? Animator. Tipo, você desenhava e você animava ou você desenhava também? Não, eu fazia tudo na mão. Eu desenhava tudo, colorizava nesse programa. Mesmo esquema. Só que a minha fazia sozinha. O que você fazia não tinha edição, assim. Tipo... Tipo o quê? Desenhou... Desenhei tudo só. Então você conseguia colocar um atrás do outro. Tá. Pintar. E fazer aquela movimentação básica. Tipo, sabe? Era paixão. Você conseguia separar o braço e fazer isso? Não, não. Até... Não, não, não. Não dava? Não, pera, bom. Não era tão simples. Até era possível. Só que ele não tinha layers. Não? Então você fazia uma vez e o cachalho já era. Um abraço. Tinha que desenhar tudo mesmo. E antes do Carlinhos eu fazia um monte de animação assim, contínua. Sem parar de dizer que as crianças ficam tudo. Sei, sei, sei. E eu fazia tudo nesse programinha. Muita trampa, velho. Eu adorava. Eu tenho tudo guardado até. Eu fazia um monte de animação assim, assim. Aí com o Carlinhos eu fiz uma coisa curtinha porque eu me baseei no... Mas não chegou a ter ele animado pronto? Tem uma animação que a gente fez. Vocês jogaram isso em algum lugar? Não, fica meio que a gente mostra em... Mas coloca, porra. Não, não. A gente tem quando a gente mostra em evento, alguma coisa. Mas sem voz, sem nada. Não tinha som nenhum. Nem barulhinho. Hoje a gente colocou, não. Hoje a gente colocou um barulhinho pra ficar mais animado. A animação original é. É bem feita até hoje. Mas ele comia merda do mesmo jeito. Ele vinha andando. Tava o Jack carregando. Pra quem não sabe, quem nasceu ontem, que é a geração Z, sei lá. E existia um personagem chamado Carlinhos que comia merda. Ponto. Isso hoje pode parecer normal, mas na época que a gente fez, velho. Hoje não, hoje não. Hoje é o normal. Ah não, hoje não pode. Hoje é o normal, o moleque era comendo Nutella. É. A gangue Felipe Neto. Eu gosto muito de Felipe Neto, tá, gente? Eu também, mas é... Ele revolucionou a internet pro pior. Mas é, deu certo. Mas e aí? E aí o Jack tava cagando sem palavras, ficava contínuo cagando. Ele vinha correndo e pulava de boca na bolsa e tava comendo. Acabou. Isso que aí vinha. Acabou! Ah, que nem tinha nas primeiras. Aí com o 95 a internet surgiu e aí começou... Mas a escola, a fábrica de quadrinhos... A gente começou em 97. Aí a internet chegou. E aí eu trabalhava numa agência, aprendi a mexer com flash. Porque você fazia coisa pra lá? Começou a fazer, na agência de propaganda fazia... Começou site. Todo mundo quer ouvir. Aí eu falei, nossa... Usava o flash pra site. Começou ali, é. Ele era pra isso. Pra fazer site animado. Você já faz o site, você via lá, por exemplo... Eu me devia ir aí. Você já fazia isso. Começou a nenhuma coisa que dava pra mexer com flash. Tá. Aí eu falei, nossa, dá pra usar isso pra animação. E aí a gente começou a usar... Ah, agora dá pra... Aí eu falei, roda isso. Eu diria que vocês foram o primeiro a usar pra animação ou já tinha a gente... Eu acho que foi a gente e o charge.com. No Brasil, sim. Ah, o charge.com é da mesma época? O mundo ali, é. Eu acho que... Eu ainda acho que a gente foi o primeiro. Só que o nosso era um pouco diferente. Logo na sequência, a gente foi o charge. É. Eu acho que o charge veio depois. Eu acho que é um pouquinho depois. Vamos atrás disso. Vamos ver aí, Google. É que a verdade é a seguinte. Quando a gente começou, eu conheci o charge depois. Eu conheci. Eu também, eu também. Então eu acho que eu sou antes de polícia, porque eu me conhecia. Eu também. Aí depois que eu conheci o charge, eu gostava, eu legava. Mas eu acho que a gente já fazia, já. Aí com isso, aí ficou mais... Aí eu falei, Rodrigo, inventaram um negócio que se chama site. O negócio... A galera vai falar, nossa, esses caras são... Mas foi isso mesmo. Mas é, cara. Mas você vê site, hoje em dia já tá ficando defasado. É. Porque é só YouTube. É. Minha mãe, minha mãe não sabe o que é site. Minha mãe entra no Facebook. É. Minha mãe entra no Instagram. É. Entra no YouTube. É. Não entra em mais lugar nenhum. Você entra no YouTube. YouTube virou uma coisa só. Site, ninguém entra no site. Eu tenho um site, mas nem... Ah, pra comprar coisas, às vezes. Ah, vai entrar nos americanos. É. Mas você entra no YouTube, que lá você põe o Instagram. Só que você esquece, que chama site já. É, não. É que nem blog, ninguém mais tem blog. É. Mas tudo bem. Aí você falou, vou fazer um negócio foda, um negócio chamado site. É, aí eu falei, não, Dom, dá pra pôr lá agora as animações. Porque a gente não tinha onde... A gente tava com as animações em casa. Aí vem ter um negócio de chamar site. E aí a gente consegue mostrar pra outras pessoas no mundo inteiro com isso. Mas assim, aí ele falou, ô, legal, a gente pode mostrar pra alguém. Internet lenta pra caralho. E eu nunca esqueço a conversa que o Ricardo sempre foi da tecnologia. Ele me explicando que era internet. Eu nunca esqueço. Ele falava, cara, internet, negócio que você vai... Eu tô abrindo aqui. É site do Star Wars. Ele falou, isso aqui lá nos Estados Unidos. Caralho. Ele ficava olhando pra tela e falava, como que... Hoje a gente não dá o menor valor pra isso, mas... E eu pensava, como é que eu tô ouvindo na minha tela, no meu computador, uma imagem dos Estados Unidos? Eu digo, um dia que eu aprendi com um amigo meu também, assim, essas coisas. Ele falou que tava fazendo download. Eu mexia com 3D também, de um arquivo de 3D que tava lá nos Estados Unidos. E ele baixando no computador dele. E ele me explicando isso. Não, porque é nossa referência que é fax. É, era isso que eu falava. Como assim, é tipo fax? Como assim, tem que botar a fuga? Eu acho o modo do... Caralho, velho. Hoje parece maluco isso. Mas é tão doido você pensar nisso. Mas eu pensava assim. O Ricardo ficava me explicando. Ela deu até a Tive Fight, a do sol. É, isso mesmo. A nave do inimigo. Ah, tá, tá. A bolinha. A Tive Fight. Tive Fight. Aí você baixou isso. É, aí eu baixei. Mas até que você fica baixando isso. Você entendeu, mas não entendeu. É. E aí ele me mostrou, explicou. E eu não entendia também. Eu não sei o porquê que é dificuldade de entender isso. Porque pra você transportar uma coisa pro outro lado... É disquete. É disquete. É. Ainda era aquele disquete pequenininho? Pequenininho. Ah, eu lembro. Quando eu ia na editora... É, uuuh. Você chegou a fazer ilustração pra editora, essas coisas? Na sua? Não, não, mas tipo... Sim, sim. Pra fazer um arquivo. Sim, sim, sim. Eu mandava... Você tinha que arjear, não era? Como chamava? Isso, é. A ilustração você dividia em 10 disquete que não cabia. Compraquetava, né, tudo. É, era arjear, alguma coisa assim. Aí você chegava na editora, o cara ia abrindo, dá pau no quinto. Fudeu, você tinha que voltar pra casa. Mano, e era tão surreal que hoje... E cabia quanto naquele disquete? É, 3,50. Hoje uma foto é mais pesada que isso. Não, no celular, cada imagem. Uma foto do celular é mais pesada que tudo que a gente fazia. O desenho do carinho, por exemplo. Não, e aí a gente comprava... Não, eu te comprava outra aí. K? K? Como, velho? Eu sei. K, era o flash. Mas também tem que... Colorido? Colorido. A animação, então, porque a vantagem do flash foi isso. Por isso que começou a ficar bom. Porque as animações davam... Elas tinham 300k assim, só que ele mexia com um vetor. Então, vetor é mais leve do que uma hora. Não era bit. Isso, não era bit. Porque bit, pra quem não entende, uma foto tem vários bits aquilo lá. Então, ele vai contando cada coisinha. E aquilo ali, conforme você dava... Calculava na hora, né? É. Calculava na hora, o vetor. Você dava, e aí quando você dava o comando, na hora que você tava assistindo, ele tava fazendo a movimentação. Eu não sei a parte técnica, mas seria como se ele tivesse... Seriam várias contas matemáticas. É tipo um jogo. É tipo um jogo, na hora, é meio em tempo real que ele tá... Você programou ele pra fazer a movimentação. Então, eu até vou falar isso depois quando a gente fez o site, mas vamos então na linha temporal. Aí vocês viram o MTV, não rolou. Aí já veio a fábrica de quadrinhos? Já tirou. Aí já abriu o canalzinho. Não, foi em 95. Como chamava o canal? Não era, Carlinhos. Não era, Carlinhos. Não, foi o... Aí tiveram aquele poster do filme. Calma. Não fica errado. Ah, era o... Doutor Genhão Orques. Hã? Doutor Genhão Orques. É, eu lembro de... Eu acho que quando eu vi, chamava isso. Doutor Genhão Orques. Sei, sei. A gente pegou um posto que tinha de original de um filme e eles escreveram errado a impressão. E depois ele tava dizendo Doutor Genhão Orques. Caralho, velho. E a gente chamou... Nossa, não dá pra ver. É engraçado pra caralho. A gente achou engraçado e chamava o Doutor Genhão Orques. Pô, esse nome não dá. É. É, era a página de graça. Quando que veio a fábrica de quadrinhos? Isso que ano, que ano? Aí a gente começou a fazer. Isso é em 95. Aí a gente começou a fazer. E aí a gente foi conhecer, que eu me lembro que a gente se uniu, eu acho que deve ter se... O Rodrigo ter conhecido a fábrica em 97. Mas por que que você... Tipo, lá era quadrinho. Por que que você foi lá? Eu adorava quadrinho. E sempre tinha propaganda da fábrica de quadrinhos. Eu queria aprender a desenhar melhor. Ah. Aí eu falei, pô, vou lá. Mas você nunca quis fazer super-herói, tipo... Dá mais uma aí, então. Nossa, velho. Caralho. Põe uma câmera aqui, tem outra aí. Eu não queria fazer quadrinhos, eu queria aprender a desenhar melhor. Eu sabia que se eu fizesse uma aula de quadrinhos, eu ia melhorar o meu traço. Só que eu já fui pensando em levar o desenho do Carlinhos. A minha intenção era aprender a conhecer os caras da fábrica de quadrinhos e levar... Porque não tinha lá um curso de animação, não tinha, né? Eu fiz umas três, quatro, eu falei, eu já conheci o campus, o Marcelo Campos, que era meu professor, eu já conheci o campus. O espaço dele já era meio estilizadão, né? E eu falei, agora que eu já conheci ele melhor, eu já jogava a letra, que eu queria tomar intimidade. Aí quando eu peguei mais intimidade com ele, que era meu professor, eu falei, ó, o campus, eu tenho um site do desenho animado, se você puder ver. Aí eu achei que ele não ia, velho. Tá. Você vê aí, pô, dá uma força, a gente podia fazer alguma coisa junto. Aí vocês me ligaram logo em seguida. É porque a gente achou uma coisa absurda, falaram, caralho, como assim? Você já consegue? Tá fazendo animação? O Brasil, cadê a equipe? Cadê a equipe dos caras? Não, é eu e meu irmão. E quando vocês chamaram, a gente, mano, festejamos, caralho, aí conheci você na hora, a gente tá fazendo uma reunião. Aí você fala, pô, você tem uma ideia de fazer um negócio chamado Mundo Canibal, que você já tinha os canibites. É, então, agora eu vou explicar a minha parte. Eu, eu morei em Manaus e tinha uma tira chamada Canibites, que era um tribo canibal e tal, tal, tal. Aí quando vocês vieram, e era tosco também, quando vocês vieram com umas coisas tosca, a gente falou, vamos fazer um negócio absurdo. Mas só coisa absurda. Que ninguém, a gente fala assim, ninguém vai, vai, vai colocar isso na Globo, por exemplo. É, exatamente. A gente, claro que a gente achava que ia dar certo, mas não era assim, tipo, mainstream, não era Globo. Era justamente porque ninguém tava fazendo. É. Era por isso. Mas a gente queria fazer o máximo absurdo e tosco possível. Sim. Com isso que a gente dava risada. É, exatamente. Comendo merda. O Pêfricos era pesadaço, lembra? Nossa, cara, o, 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 a Sátia era do Mr. M, cara. Era o, 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 o Beto Magnífico. O Beto Magnífico. Tudo dia acúdio. Aliás, ele vai vir aqui, semana que vem eu vou gravar com o Mr. M, velho. Ah, é? Ele tá aqui no Brasil. Quantos Mr. M existem? Não, é um só, velho. O que deu logo no Mr. M? É. Não, não, o negócio lá, esse do Beto Magnífico é tão bizarro, porque a gente fez aquela animação que a gente tacou. No mendigo? Da corda no cu? Não, que a gente tacou, a gente tacou fogo no mendigo. Tá, que deu um roubo. Deu um mérito, teve que fazer uma delegacia. É, eu fui na delegacia. Eu fui na delegacia. Eu fui com você. Não, depois a gente chegou nessa parte, eu fui três vezes, fui três vezes na delegacia. Primeiro, e eu tinha sem falar, gente, é um desenho, tá? Puta que pariu. Mas lá, os caras entendem errado. Depois a gente fica. É, tá bom. Mas então, aí, eu tinha essa parte, vocês tinham que falar, vamos juntar, vamos. Cara, era uma coisa tão absurda que a gente... E, cara, e a galera ainda entende que não deu certo na hora. Sim. Porque, pô, né? Foi só na varela de pôr, na bonequinha e na varela de pão. A gente se divertia pra caralho, mano. Não, mas a gente era uma coisa que eu sempre pensei assim. Era um negócio que era tão esquisito que o cara ia olhar e ia passar pra alguém, mano, olha isso. Não tinha como. E a gente gostava muito e eu tinha certeza que ia dar certo. Não precisa ser explodir, mas ia. E foi... A fábrica, eu acho que é de 97. Então, foi por esse ano? Foi. Porque foi 98, foi o Mundo Canibal. Não, mas em que sede que você foi? Em 9 de julho? Em todas. Não, mas você não foi quando era atrás de um consultório de psiquiatra? Você não foi? Não, na 9 de julho. Não, eu cheguei na 9 de julho. Ah, tá. Então, já era lá pra 98, eu acho, ou 99. É, porque eu lembro exatamente que quando a gente criou o Mundo Canibal, foi em 98. Então, em 98. E tem que já tinha o Carlinhos e já tava começando a fazer The For Mad Baby. É. Que eu nunca mais esqueci, era pesado demais. Era pesado. Eu tirei até do canal. Vamos explicar, vamos explicar. O The For Mad Baby, eu que sou eu, eu mandei tirar do canal, porque eu acho que hoje em dia... Fala, fala o que que é. Eu me senti mal. Eu me senti mal. É um nenê deformado, totalmente deformado, que não consegue se mexer, fazer nada. E tipo, ele ficava parado, a formiga vinha, ele caiu em cima do formigueiro, a formiga, ele comia ele. E a mãe e o pai meio achavam aquilo assim, ele achava que tava acontecendo tudo normal assim. Era mais triste, era engraçado, mas você ficava mal de rir daquilo. Era um humor negro tão pesado, que depois de um tempo eu li, eu falei, puta, esse desenho é muito pesado. Mas eu lembro da gente conversando das ideias, eu fazia uma voz, por exemplo, porra, vamos fazer um feto abortado. Mas é que tá, depois do tempo eu fiz o cotoco. Mas o cotoco, pelo menos, ele falava e se defendia. O deflométer era só um moleque que não fazia nada. Explica o que era o cotoco. O cotoco é um cara que não tem as pernas no braço, só que ele falava, ele pensava, então ele podia xingar, ele podia se defender. Como que ele se defendia se não tinha uma defesa? Não, 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 não. Xingando, xingando. Xingando, a vida do cotoco era o seguinte, porque ele pegou, apretou a primeira piada, é isso. Não tô dizendo que é bonito, só tô dizendo que ele tinha uma defesa. Não, 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 mas aí o cotoco, pelo menos, cara, é... Era um homem tronco. Não sei se tem como eu te explicar muito. Eu falo que você é a parte boa do cotoco. É, verdade, é isso. A minha minha trabalhava no hospital, com pessoas deficientes de físicas, e falou que eles adoravam o cotoco e se sentiam homenageados. Mas é, cara, mas eu conheço também, tem um amigo meu, o Zé Luiz, não sei se você conhece, o Zé Luiz faz comércio também, ele é todo torto. Ele teve aquele problema com um braço mais curto, não sei o quê, e ele zoa com ele mesmo, ele fala que ele abraçou um panda, velho. Por que então? Porque a ideia era tirar saco da desgraça. É tratar eles como gente, como a gente, velho. Mas aí que eu acho, sabe, a gente, você falou, a gente tava conversando, achava engraçado as besteiras. O que é que mudou... E era outra época. Não, não, então, deixa eu falar, o que mudou agora, a coisa que é o seguinte, a gente fazia aquilo, fazia com as piadas de mau gosto, mas a gente é uma pessoa consciente que aquilo ali não é o que a gente expressa de verdade. Mas é que nem desenho. Não, 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 ok, aí hoje, a merda do mundo de hoje... Não, mudou tudo. É que você, você faz uma piada que você, você... Tira do contexto, né? Vou tacar, não, vou tacar, não, vou tacar, eu fiz a piada que eu taquei a fogo da criança. Você sabe que você nunca vai fazer um negócio desse. Agora não, você fez aquilo, o pessoal fala que você tá com a fogo da criança. Você sabe que você tá com a fogo da criança.